Olá, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou arquiteto e fundador da Mínimo Lançamentos Digitais. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra te apresentar essa empresa que eu criei, tá? É uma empresa que tem por objetivo formar parcerias com arquitetos e engenheiros que queiram lançar um produto digital, que queiram entrar nesse mundo do marketing digital e criar conteúdo, enfim, fazer lançamentos, enfim. E aí a Mínimo, ela entra como parceira nesse projeto e aí a gente, a ideia da Mínimo, como é que funciona a Mínimo, né? A Mínimo é uma agência de lançamentos, ou seja, ela é justamente uma agência que vai te ajudar e vai te dar um suporte 100% em tudo que se refere aos lançamentos, ou seja, produção de conteúdo, planejamento estratégico. Então deixa eu colocar aqui na tua tela mais ou menos, e você pode ver que a Mínimo, por exemplo, ela é responsável pelo planejamento estratégico, pela produção de conteúdo, pela edição dos vídeos, pela gestão das redes sociais, pela criação e produção de mídias, gerenciamento do tráfego pago, atendimento, ou seja, quando a gente faz uma venda, nós temos aí o atendimento aos alunos e coordenação disso tudo, tá? E aí o nosso especialista, o nosso parceiro, ele fica responsável pela geração do conteúdo, tanto pago quanto gratuito, pelo atendimento aos alunos também e, claro, pelo engajamento nas redes sociais. Então, a Mínimo é uma agência focada em especialistas, em arquitetos e engenheiros que têm uma intenção de alavancar de criar um produto digital. Então, se isso faz sentido para você, se você quer saber mais do nosso trabalho e saber como é que entender melhor dessa parceria, eu não sei de onde você está vendo isso, mas vai ter um link aqui embaixo, provavelmente, onde você vai ser levado para uma página onde você vai ter muito mais detalhes sobre a nossa metodologia e lá como você pode se inscrever para que a gente possa estar entrando em contato com você e a gente possa estar verificando a viabilidade aí de uma parceria, uma possível parceria, beleza? Então, muito obrigado e é isso aí. Vamos embora alavancar os nossos produtos e vamos embora entrar nesse mundo do marketing digital, que é o futuro. Se você não está no marketing digital hoje, você vai se tornar irrelevante daqui a um tempo. Isso é fato, tá? Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí